Gravando tudo a vivo, Elias Monk Bell Estúdio H3 Aquele abraço meus parceiros Hoje me disseram que você beija bem Eu sei, ontem à noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu gosto Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe o que está Daqui a pouco o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Alexandre CD Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá Deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá Deitada comigo Elias Monk Bell Hoje me disseram que você beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, ó Alex Bolinha meu parceiro E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Estúdio H3, Bolinha o que é meu parceiro Daqui a pouco o sol vai nascer Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá Deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Maurício Sexy meu parceiro Maurício meu parceiro Aquele abraço Mão que vem ao vivo Gravando todo o H3 Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Elias Monkberg Isso é paixão demais Com seu coração Gravando tudo o H3 estúdio Eu sei que você não fez me paz e chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Chama por você Ele chama seu nome De noite e de dia Partido de escola Passado Nova arritmia Essa aqui é a mão que vem ao vivo Rodrigo Amado e meu parceiro Tamo junto Bora Maurício Maurício Sexy E o que é Zagatriz? Eu sei que você não fez me paz e chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama seu nome De noite e de dia H3 estúdio O meu coração não consegue entender Carretinha Carretinha H3 Gravando tudo ao vivo O meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama Ele grita seu nome De noite e de dia Partido de escola Passado Bora Rodrigão Parceria Mais uma Mais uma Essa aqui é a mão que vem ao vivo A mão que vem ao vivo Que amor existia Já sabia Já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia Ter O amor Como você Pra matar Do dia Ter A sua companhia Outra metade Saudade Junta Com a solidão Troca por essa Paixão Eu só não queria Agonia Tristar Padruga da fria Só vai te esperar Noite e de dia Essa vida Você por dança Um dia Serei Chegando meu parceiro Alex Bolinha Depois que eu descendo Bora Maurício Sucks Foi amor Pra mim Foi amor E a galera canta comigo aqui vai E o meu coração Quando te viu Se apaixonou Alexandre Cendês Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Desta saudade Aqui é tudo ao vivo Vou que ver Que amor existia Já sabia Já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia Ser O amor Como você Pra Mano Todo dia Ter a sua Companhia Outra Metade Junta Com a solidão Só por Minha Paixão Eu só Eu só não queria Agonia De estar Madruga Na fria Só vai te esperar Doite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você Se você pudesse Se você pudesse Um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim Foi amor E o meu coração Quando eu te vi Se apaixonou Gravando tudo ao vivo Elias Monquibel H3 Estúdio Meu parceiro Rioquias H3 Isso aqui é Monquibel Ao vivo Apaixonando corações Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Nesta saudade A falta que você me faz Bom, que belo Vivo Vou dar aquela ilusão Pra galera de Vitorino Nosso parceiro Jaldinho Lá em Vitorino Pé na cova Vem com o Simão Que belo Vem com o Simão Migo não tô nesse tempo E eu jurando que era eu Todo do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Foi transição Alexandre CD Coração de ouço Todo canção é todo Você não vale nada Bora Alex Bora Alex Bolinha parceiro Coração de ouço Todo canção é todo Você não vale nada Sai da minha casa Rodrigo Amado Meu parceiro Vem com o Simão Migo não tô nesse tempo E eu jurando que era eu Todo do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Você é Mônque Bel Coração Todo canção é todo Bora Milena, Maurício Sexto Aquele abraço Mônque Bel ao vivo Coração de ouço Todo canção é todo Você não vale nada Bora e não do Camilo Maninho, Camilo Meu parceiro Empresário, forte aí Meu parceiro Mônque Bel Maurício Sexto Aquele abraço Mônque Bel Beijo a minha boca Eu me entrego Ela faz de tudo Só pra me agradar Nossa história linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido E me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas E venha pra cá Sou seu defensor Eu vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Esconde, mas não te dizer Ele batia e maltratava Eu dou o que ela quer Prazer Isso aqui é tudo ao vivo Beijo a minha boca Beijo a minha boca Eu me entrego Tudo Ela faz de tudo Só pra me agradar Nossa história linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido E me procurar Eu já sei o que dizer Bora, Maurício Sexto Pode vir pra cá Alô, Milena Maurício Sexto Aquele abraço Vamos viver Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra Desculpe, mas vou te dizer Ele batia e maltratava Sua galera vai cantar comigo aqui Vamos lá Perdeu, pai Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra Sofrer Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Perdeu, pai Quero ouvir mais uma vez Vai Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute, mas vou te dizer Ele batia e maltratava E eu dou o que ela quer Prazer E eu dou o que ela quer Quer prazer E eu dou o que ela quer Prazer Vamos lá Seu corpo é uma fonte E desejo Vem fazendo com seus beijos Tudo que faz Esse é da hora Só me entrar Bons pensamento Não te esqueço Só um momento Esse amor Você pensa a invenção Que tem no mundo Esse homem sabe fazer Meio da noite Uma dor me consome Meu desespero Eu grito Seu nome Destante assim É tão ruim Isso Pósito, paredão, parceiro Preciso tanto Do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim E vento assim Com esta solidão Seu amor é uma semente Meu coração é hoje assim Que aos poucos Foi crescer E tomou conta de mim Meio da noite uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Eu grito seu nome Restante assim É tão ruim Isso me dá demais Seu amor é uma semente Meu coração é uma semente Meu coração é hoje assim Vou enlouquecer Vou enlouquecer Se ela ignorar a minha solidão Se ela ignorar a minha solidão Parem o tempo Parem o tempo Será que existe outra paixão De pele e rama em coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento E o sentimento Eu tenho do meu peito Vai deixar saudade do coração Posso até prever Eu vou sofrer Se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer Não sinto o sol Não sinto o frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor Parem o tempo Será que existe outra paixão De pele e rama em coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Que eu tenho do meu peito Eu tenho do meu peito Eu tenho do meu peito Aqui nesse hotel Olhando pro céu Da janela do meu quarto Vejo esta cidade Tudo é tão perfeito Mas me falta o seu abraço Sei que não vai ser tão fácil Se a dor Se a dor Tô para quê Mas pensando no melhor Pra nós dois Eu basti Te deixei Porque sei Que esse amor é proibido Sucesso porque é Mas só vou estar contigo Vou tentar Repasse Pra minha vida Mesmo assim Coração tá em São Paulo E desse jeito E desse jeito Não é Tchau 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 E passei Alô Toim Passou Coração tá em Lago Verde Meu destino em Madrid Sucesso Mocibel Te deixei Porque sei Que esse amor é proibido Viajei Me cansei Mas não podo estar contigo, vou tentar repasse Lá minha vida é mesmo assim Coração, tá em São Paulo, me destino em Madrid Coração, em Goiânia Coração, tá em Me destino em Madrid Coração, tá em São Paulo, me destino em Madrid Coração, tá em São Paulo, me destino em Madrid Coração, tá em Madrid